A castanha é o fruto forte de Trancoso e Rainha por estes dias. Durante três dias, centenas de pessoas visitaram a Feira da Castanha e paladares de outono na cidade de Bandarra. Trancoso insere-se na zona de produção da denominação de origem protegida de castanha dos Soutos da Lapa, onde predominam as variedades de Martainha e Longal. Como fonte de rendimento do Conselho, a promoção deste produto nas mais diversas formas torna-se essencial. A introdução deste fruto em diferentes tipos de igorias é cada vez mais comum. Tudo o que é que está de castanha é a castanha da minha produção e feito tudo pela minha mão. Que produtos é que tem aqui à venda? Pão caseiro, filhos normais, filhote de castanha, biscoito de castanha e tenho pão de castanha. Também consegue conjugar o sabor da castanha com os vários tipos, por exemplo, filhos de castanha. A castanha é um bocadinho diferente daquilo que se pode comer ou que se pode encontrar aqui nesta festa. A filhote de castanha é muito diferente da filhote normal. É uma massa muito dispensa porque a filhote de castanha é só feita mesmo com farinha e com castanha e ovos. É preciso muito trabalhada, muito trabalhada para conseguir poder fazerem. Segundo Amilcar Salvador, presidente da Câmara Municipal de Trancoso, a produção de castanha em Portugal é de cerca de 33 mil toneladas, das quais 70% são exportadas. Trancoso é responsável por 5% da produção nacional, que gera para os produtores do Conselho um rendimento de cerca de 3 milhões de euros anuais. A par da castanha, Trancoso produz uma grande variedade de produtos e esta feira é uma oportunidade de escoamento para todos os produtores. Temos a Negral, que é do Soitos do Penedono, temos a Mertainha, que é da nossa zona Torre do Terranho, que nós somos de Mendo Gordo, agora há que residimos ali como B. E a castanha é produzida por mim própria, com a ajuda do filho. A gente mete tratores que nós não temos propriamente tratores. e compramos e vendemos. Eu já compro castanhas há uma média de 45 anos. O programa do Sertame também integrou, entre outras atividades, show cooking, conferências, jornadas técnicas sobre o castanheiro, concursos Melhor Castanha de Trancoso 2014, nas variedades de Martainha, Ilongal e Doçaria de Castanha, jogos tradicionais e espetáculos musicais. Durante três dias, Trancoso mostra diferentes produtos e preços que chamam visitantes de várias terras. Uma festa para celebrar a produção da terra e homenagear a castanha, que em tempos foi a batata do povo e que hoje é ainda o rendimento de muitas famílias. Música 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 Música